Nothing more for you Eu continuo aqui Trigésima sétima edição do Festival Inverno de Chapados Guimarães Essa rapaziada aqui que já fazem parte da história da música popular brasileira Radiotax E eu queria que você falasse, você que é o fundador da banda A gente faz parte da MPB Música Popular Britânica Não, Música Popular Brasileira Eu estava falando com os outros colegas seus O Beto e o... E o Geo Eu estava falando com os colegas de vocês aí Que estavam nas outras entrevistas que eu fiz com ele Rapaziada do Rock and Roll Hoje em dia a gente vê muita porcaria no mercado Às vezes vocês não podem nem falar isso Porque nós vivemos num mundo de relatividade E aí dependendo do que você faz A pessoa pode interpretar da forma que eles querem Fala o que eles querem Mas eu no meu programa eu prezo muito pela verdade E o que essa juventude está consumindo hoje É uma coisa assim Inadmissível Não dá pra entender E o pior é que eles cantam as músicas Eles falam aquelas palavras A mulher fala mal dela mesma Então vocês, juventudes Vocês tem que pegar lá um disco Vai dar um Google Já que vocês ficam falando que a música é das antigas e tal E vai curtir o Radiotax Vocês vão ver música de verdade Ó, mas na nossa época lá Tinha uma música que o Radiotax lançou que era assim Por isso põe devagar Põe devagarinho Que é pra não machucar Mas isso aí é leve O pessoal fala Isso aí pra hoje em dia é leve Uma cantiga de Ninar Isso aí é coisinha Não, isso aí é leve É leve isso Mas que bacana A gente fala assim, né Fazer sucesso é difícil, não é fácil Mas manter o sucesso Que é o mais difícil ainda Quantas pessoas, pelas rodas gigantes da vida Já passaram e pararam pelo meio do caminho Pela arrogância Porque achavam que era muito milionário Porque achavam que não ia precisar de ninguém antigamente Hoje acontece muito isso também no mercado Principalmente sertanejo Que dominaram o mercado Vocês estão aí até hoje Levando a música de vocês pra galera Eu acho que isso que é importante A gente nunca tentou fazer o que está na moda, né A gente tem um... Dentro da gente tem uma raiz, né Que a gente começou Aquilo que a gente fez em 81 Foi... Era verdade Então até hoje A gente não pode falar Pô, agora é... Tem que ser assim Porque agora Temos que ir atrás do sucesso Não Sucesso já é, né A música é o que é Que é a essência da banda, né É o que a gente faz E é isso É o que você falou E tem muita coisa boa também acontecendo hoje Mas o problema é que Aquelas coisas que são pesadas, né Parece que é o que mais se destaca, né Sabe o que eu fico impressionado? Meu programa tem 21 anos É a primeira vez que eu entrevisto vocês E eu gostaria de ter entrevistado muito mais E a RPM, música sensacional O problema é que o mercado foi acontecendo Foi evoluindo pra pior Tem coisa boa? Tem Mas foi evoluindo pra pior Que as músicas que antigamente Eu tinha um relacionamento A pessoa ouvia tal de proibidão, né Eu nem ia na cadeira Não gostava de ouvir as músicas Hoje o proibidão Toca na FM o Dia Que é uma das maiores rádios que tem lá no Rio de Janeiro E passa como uma coisa normal E eu acho que não é normal Mas a gente é uma voz, assim Um pouquinho ainda leve, né Pro mercado Brasil Se a gente tivesse a oportunidade de estar em rede nacional falando Talvez seja mais fácil Eu falo isso porque, cara O que vocês cantam O que vocês cantam de verdade Quando você fala música De vocês de verdade Você não precisa ir atrás De coisinha atual É uma coisa maravilhosa, pô E o pessoal aqui Curtiu, encantou Não, lógico, pô Legal, é É o que eu falo Falta O que que falta na minha opinião Porque, cara Eles não precisam pagar vocês De rádio pra tocar música Se bem que hoje em dia tem internet Dá pra gente substituir Mas, cara Hoje em dia Se não tiver o jabá E tem que ser alto Não toca nas rádios do Brasil A não ser talvez o Ratinho Porque o Ratinho é meio Meio problemático Ele fala as coisas Quem sabe ele pode tocar Porque ele gosta Não, a rádio é minha Vou tocar na Rádio Márcia Essa música aqui Fora ele Eu acho difícil o outro no mercado O que falta é isso É o pessoal dar oportunidade Pra essas músicas tocarem na rádio Pra o pessoal curtir, pô Apesar de, assim, Graças a Deus O rádio táxi toca direto Pode ir à rádio Você sempre ouve o sucesso do rádio táxi Graças a Deus É uma banda que ainda toca Não, tô falando que não toca Eu já tava no nome da ADE Que eu e você Não é que não fala que não toca Teria que tocar mais Não é tocar de madrugada Entendeu? Que as vezes que as pessoas tocam Por exemplo Tem uma rádio lá no Rio de Janeiro Que toca muito vocês Que é a JB FM É uma rádio bacana Acho que você deve fazer promoção com ela Então o que eu sinto falta Pra aquecer o mercado É tocar mais vezes Vocês estarem mais vezes vindo aqui Como eu falei Tem 21 anos Porque, cara Os caras do sertanejo É o seguinte Eles pegam Eles colocam lá uma verba De 20 milhões A verdade é essa Aí distribui pros caras de rádio Os caras pegam o horário melhor Da rádio E vai tocar os caras Por isso que não dá Pra entrar na grade de programação Isso aí É o que eu Sempre questionei Não tô falando isso Só porque tá na frente de vocês não É a minha opinião É verdade Hoje o que manda realmente É o dinheiro, claro Você compra os horários de rádio Você compra programas de TV também Exatamente Mas a gente tá no caminho Nós fizemos agora O último TV que nós fizemos agora Agora o TV é Ratinho Foi o Ratinho Fizemos o Ratinho O Ratinho Já fez o Faustão lá Ih, cara Graças a Deus O Rádio Está Que São a Banda Ainda que é considerada E é sempre chamada Pra esses Ô Beto, eu só espero Que vocês continuem Levando esse trabalho de vocês Com essa verdade Né Eu acho que enquanto vida Vocês tiverem A gente só deseja pra vocês Saúde A gente sabe Eu falo de mercado Porque, cara Eu tô com vocês aqui Vocês são uma banda P*** banda, cara Tem uma história Na música Na música popular brasileira MPB Que é fantástica Então Eu sinto Falta disso mais Entendeu Porque a gente tá aqui Aqui em Cuiabá, por exemplo Tem várias casas noturnas Amusiva E outros que tem E a gente sente falta É só por isso Então quando eu tô com vocês Aqui em minha frente Aí tem lá Outras bandas Que tá RPM Eu sinto Eu sinto que eu devo Eu devo expor A minha indignação Que é a oportunidade Que é a oportunidade que eu tenho Entendeu É isso aí Eu costumo dizer Por exemplo A gente vai fazer Um programa de televisão A gente acaba de Com esse negócio de internet Grava música E sobe lá na Spotify Essas coisas todas E a gente vai Num programa de TV E eles querem Que ouvir Eva Não deixa a gente Trabalhar música nova Então Eu fico falando Pô Se na época Em 81, 82 Que a gente lançou Se um cara Não tivesse dado Oportunidade Pra ouvir aquilo Hoje ninguém ia conhecer Não ia virar É o que eles estão fazendo Hoje Eles não estão Deixando a gente Mostrar coisa nova Até quando vai ficar Tocando Eva Garota Dourada Ninguém mais vai conhecer Nada novo É por isso que eu falo Pra vocês Quando esses caras Entram no mercado Que com o dinheiro Acaba realmente E eles tocam A música deles tocam Uma atrás da outra Música nova A grande realidade é essa Então a gente tem que Tentar entender a história Da música popular brasileira E respeitar a rapaziada E curti isso Um dia no meu programa O Christian Antes dele falecer Ele foi no meu programa Ao vivo Ele tinha um show Aqui numa casa noturna De Salvador Moreno Lá em Cuiabá E ele acabou indo E falava Eu toquei com o Christian Quando ele era Cantava inglês Inglês né E ele cantou uma música Lá pra mim Inglês lá e tudo mais Estava ele inclusive E a Kei A esposa dele Isso Estava ele e a esposa dele A Kei Ela foi acompanhando ele lá E tudo mais E aí a gente viu Na cena Ele é um cara muito chato Não dá entrevista O cara super gente boa Super do bem Entendeu E eu fiquei triste Pela situação Dele com o irmão Aí o irmão também Veio em Cuiabá Só que ele não foi No meu programa ao vivo Mas eu entrevistei ele lá Na casa noturna Lua Morena E a gente sabe Dos bastidores Aí vai o Ralf E fala um monte de coisa Depois que o cara morre Então a gente tem que aproveitar A pessoa em vida Valorizar em vida Falar eu te amo em vida Obrigado por causa De pouca coisa O cara faleceu Sem falar com o irmão E um não queria falar com o outro Por quê? A hora que eu fui entrevistar Não pode falar o nome de fulano Aí eu fui entrevistar o outro Não pode falar o nome de fulano O produtor chegou pra mim Falei Fazer o quê? Não deu nem pra gente Poder falar Qual que foi o motivo? Porque se não marca um dia Pra vocês conversarem Tomar um café junto E gravar uma música junto Seu irmão Não podia falar nada disso Então tem isso também Então eu alonguei um pouco Com vocês aqui Acho que falei mais do que vocês Já de ataque Cara Que você continue levando Essa música boa Pra galera Que Deus ilumine você A sua história Ela não vai Ela não vai ser apagada nunca A história do Rádio Taxi E a gente vai estar aqui Torcendo por vocês E dizer para vocês a sua saúde Dinheiro na conta tem bastante Deixa a mensagem pra galera aí Passa pra gente um pouco Até com você Deixa a mensagem aí Beijão pra todo mundo aí Rádio Taxi na área Valeu Deixa a mensagem aí Aí gente Obrigado aí Aqui foi show de bola Chapada dos Guimarães Obrigado a todos vocês E ó Ouçam Rádio Taxi É só música boa É só sucesso Valeu Agora pra fechar Com chave de ouro Você falou que não deixe de tocar Música nova Eu quero que vocês cantem Um refrão de uma música aí Vocês querem que toque na rádio Música nova Olha aí Vou falar pra eles Vou chamar o nome dos caras aqui Lêlon Franz da Gazeta FM César Flashback Tem um monte de rádio Que você administra Nativa Savinho Esse outro Não vou falar Aquele seu amigo lá Da Rádio Páscoa Esse eu não vou falar O nome dele Então vocês que Dominam a rádio em Cuiabá Em Mato Grosso Tem algumas rádios em Cuiabá Que pegam em todo estado Ela tem filial Toquem essa música Do Rádio Taxi Você vai levar Uma cantação Um refrão Aí depois vocês pegam Vou levar pra vocês Essas músicas Pra vocês tocarem Vamos lá Qualquer música Fala a música Qualquer música É como antes É, é, é Aí você tem Isso Só pra falar pro pessoal Qualquer a música Pra o pessoal pedir na rádio E nós vamos levar Os caras de rádio cantaram Tocaram Sozinhos Vamos com os trabalhos Quanto tempo ainda vou viver Esperando por você Não consigo mais Essa eu não lembro direito Tudo Mas como é que é o refrão É nova A gente tem que tocar mais Tem uma outra Que é assim Vai que a pessoa não toca Ô Sara Preciso de você Ô Sara Vem ficar comigo Ô Sara Preciso de você Ô Sara Tá bom O pessoal deixou De uma roubada aqui Ele ficou sozinho Pegue e devia ajudar A gente não tá cantando Já tem mais gente pra entrevistar A gente não tá cantando Ainda nos shows Tá Por isso que a gente se perde um pouco Exatamente E eu continuo E eu continuo aqui Com essa rapaziada Que faz sucesso Há muito tempo Já vou Nissé Nissé Alisaldi é meu amor Minha paixão Ela é lia dura Nissé Alisaldi Rádio Rádio táxi Bravo Nissé Alisaldi é meu amor Nissé Alisaldi é meu amor Nissé Alisaldi é meu amor